Olá a todos, meu nome é Jonathan Santos, toco trompete e iniciei meus estudos na banda municipal de Kamaçari, a Bamuka. Hoje estou aqui para falar um pouco sobre o solo da música Virginia, que tem como compositor Jacobi de Han e a adaptação do maestro Wellington da Facmol. Bom, essa música, eu queria começar dizendo que essa música é uma música muito bonita, eu acho ela realmente muito bonita. Porque ela tem várias partes lentas que a gente pode se expressar e tentar passar alguma mensagem para o público, que é realmente o significado da música. A gente toca para transmitir algo para alguém. E hoje eu vou falar um pouco sobre o solo, que na banda está escrito para trompete piccolo, mas originalmente foi escrito para oboé. Porque essa música não foi escrita para banda marcial, foi escrita para uma banda de música. E na banda de música não temos, na verdade, na banda de música temos, na verdade, instrumentos extras. A gente tem o clarinete, a gente tem o oboé, flauta, tem alguns que tem saxofone e outros instrumentos que na banda marcial não tem. E como não tem, na adaptação a gente tenta colocar esses solos ou frases para outros instrumentos que tenham timbre semelhante. E no caso, o oboé, o trompete piccolo tem um timbre um pouco semelhante ao oboé. Então hoje eu vou falar um pouco sobre o solo, sobre esse solo que tem para piccolo. Música Eu vou tocar ele uma vez pensando, tocando do jeito que está na partitura, do jeito que está lá a escritura bonitinha. E depois eu vou tocar do jeito que eu penso, o que eu penso na hora de tocar, o que eu tento passar para o público. Então eu vou tocar ele depois, como eu realmente toco, como eu interpreto quando estou com a banda. Então a primeira vez vai ser do jeito que realmente está escrito, sem nada. Bom, a primeira vez, essa primeira vez, foi como está. Só tentando tocar o que realmente está escrito, sem tentar interpretar nada. E a segunda vez que eu vou tocar agora, eu vou tocar com um pouco de rubato, que é como eu toco. O rubato funciona dessa forma. Você atrasa determinada frase, mas entrega na frente. Como seria isso? Se o solo é assim. E eu faço o rubato, então eu tenho que atrasar ele, mas entregar na frente. Então se é... Eu faço... Eu tento entregar ele na frente. Então eu vou fazendo dessa forma. Eu faço, na verdade, eu faço assim, eu exagero um pouco no rubato, mas eu tento sempre entregar na frente. Então acaba que continua no tempo a música. Mas claro, isso tem que ser feito com... Assim, bem ensaiado, né? Conversado com os maestros, com os professores. Para realmente colocar isso que fique realmente legal. Não saia do tempo. Não fique muito, muito fora do tempo. E não consiga voltar. Tem que ser uma coisa bem trabalhada para que fique realmente certo. Sem ter nada de errado assim na hora de tocar. Então eu vou tocar agora como eu toco enquanto estou com a banda. E vou pegar esse tempo aqui. Esse beat. Um. Dois. Três. Bom, então é isso. Eu, na hora que eu estou tocando esse solo, o que é que eu penso? Eu penso em leveza. Eu penso em calma. Penso em tranquilidade. Penso em... É um momento de reflexão. Então eu tento passar para a pessoa que está ouvindo. Algo que deixe ela refletindo. Deixe ela... Que faça ela pensar. Sabe? Poxa, que... Nossa, que bonito. Sabe? Refletir mesmo, assim... Como diria popularmente. Viajar na música. Então, eu tento tocar esse solo. Tentando transmitir isso. Um pouco de leveza. Sabe? Porque não é um solo tão virtuoso. Não tem várias notas, várias coisas que façam a gente... Nossa! Que solo! Eita! Não quero nem tocar. Não. É um solo que a gente vê e a gente acha que é muito simples. Mas na verdade não é. Tem muita... Muita coisa nesse solo. Afinação. Forma de nota, né? Você não pode colocar uma articulação muito pesada nesse solo. A articulação tem que ser leve. E o solo pede isso. A harmonia, tudo pede isso. Que seja bem leve. Que seja bem calmo. Então, eu tento fazer isso. Tento transparecer a calma para quem está ouvindo. E eu, como intérprete, eu posso fazer isso. Posso fazer rubato. Mas, claro, desde que eu entregue na frente, volte ao tempo. Que realmente é... Não saia totalmente do tempo, quebrando totalmente a música. Não. Sair do tempo e entregue na frente. E é assim que funciona. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E espero que minhas dicas tenham valido para vocês. Tá? Obrigado, mais uma vez. E até lá. E até lá.